É TENSA! É TENSA! É TENSA! Toyota Hilux Flex, de inscrito do canal. S10 cabine simples, de uso brutal. S10 cabine dupla, de uso civil. Três caminhonetes fazendo serviço aqui. Vou comentar, contar a história desses três serviços, certo? Essa aqui foi a limpeza de tanque e amortecedores. Eu vou contar a causa. Essa aqui é a direção e aquela ali é de inscrito do canal. Olha que beleza. Vamos fazer o seguinte? Você vai conferir a história desses três serviços após a vinheta com a participação do apresentador. Apresentador! Quer ver como foi escrito a bandeira na repção? Então vamos lá mostrar para eles. Deixa que eu mostro. Então vai, mostra lá. Olha o apresentador me gravando. Pera aí, Messia. Deixa aqui. Aqui, aqui. O áudio. Ó. Vai, continua. Olha ali, guerreiros. As bandeiras, ó. Vamos lá. Vê. Olha lá como ficou esse que trole. Saulo de peça. Saulo de peça. Ó. Olha lá. Ali. Ali. E lá. Olha. Agora termina ali. Gostaram aí? O apresentador MIG. E fala para ele se vai ter o canal agora, o apresentador MIG. Eu vou ter o canal do apresentador MIG. Fala assim, clica aqui, ó. Você vai para o meu canal. Ó. Clica. Ó. Clica aqui, ó. Clica aqui. Não, clica para cima. Mostra para cima assim. Clica aqui. Ó. Clica aqui. Que daí ele vai para ter uma foto com a roupa do Capitão Médica. Que é o canal do MIG, tá? Beleza? Senhoras e senhores, saudações. Aqui que vos fala, Léo Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA. O seu canal de caminhonetes classe A. Ó. O apresentador MIG tá vindo ali. E eu falei para ele, ó. Não pode passar por aqui, ó. Ele saiu do escritório. Eu falei, não pode passar aqui. Ele deu a volta lá e tá vindo por aqui, ó. Tá vendo? Protocolo Águia de Segurança. Muito bem, guerreiros. Como vocês viram aí na introdução do vídeo, vamos fazer um vídeo triplo impacto. Duas S10 e uma Hilux. Essa Hilux aqui branca é de inscrito. Quando eu for falar dela, eu mudo o boné. Porque agora eu estou estreando o meu boné 2022 para gravar vídeos de S10. Sim! Vocês viram o boné novo para gravar vídeo de Ranger, certo? E agora vídeo de S10. Show, né? Gostaram aí dessa novidade? Pois então. Vamos lá, guerreiros. Ah, e lembrando, realmente, o canal do MIG está no ar. É esse canal que ele falou. Clica lá naquele card que ele apontou. As crianças vão ser direcionadas para o canal do apresentador MIG. Beleza? É isso aí. Vamos mostrar esse serviço aqui? Vamos. Quer pegar um boné? Então vai. Guerreiros, olha aí. S10 de uso militar. Olha o torrão que está em cima desses peitos de aço. Olha isso. Olha isso aqui. Deixa eu ficar de lado aqui, ó. Deixa eu virar o pescoço do pedestal. Olha isso. Olha a altura. Olha a altura. Olha só. A altura. Olha a altura desse aí. Olha quanta de terra ali na outra parte do peito de aço. Impressionante, né? Olha só. Olha só. E como eu já falei, repito. Algumas oficinas, alguns lugares aí, não revisa, não tira esse peito fora. Não tem jeito. Essa aqui, guerreiros, a caixa de direção travou. A caixa de direção travou. Puxa aqui, mexer. Como é que é mexer? Não vai. Não. Olha só. Não vai nem pra lá e nem pra cá, ó. Aí, misturado, dura a direção. Se toma, dura a direção. Se colocou no ar aqui e não consegue movimentar. É isso? Soltemos terminal. Soltemos, aí a manga de eixo tá... Soltemos lá no... Na coluna. Na coluna, é mesmo assim. Aqui, ó, guerreiros, ó. Soltou a coluna. Soltou o terminal. A manga de eixo aqui tá tranquila, que é o espivô, né? Mostra pro pessoal aqui. Ó, a manga de eixo, ó. Aqui tá na bola. Ó. Tá vendo, ó? Tá só aquele peso da direção que tem que ter, né? Tá tranquilo. Mas a caixa de direção travou. Ó. A caixa travou. Vamos remover essa caixa agora, ó. Olha aí. Nem movimenta, Messia. Nem mexe. Normalmente, quando você pega assim com a mão, ela vai... Puxa, eu ia cortar o pneu aqui. Colocar aqui e vira no pneu. Esse não consegue virar. Não consegue virar, né? Foi por isso que você soltou, né? Eu soltei aqui, pra ver se ele tava... Quer ver, Guilherme? Não vamos nessa preta aqui, Messia? Vamos fazer nessa preta aqui. Olha aí. A sala de justiça. Enquanto isso, na sala de justiça. Gostaram da nova sala de justiça? Pintadinha, bonitinha. Os equipamentos brutais, ó. Estão aqui, ó. É. Nessa altura aí tá bom, Messia. Olha só, guerreiros. O que a gente tava explicando, ó. A caminete tá no ar, ó. A caminete tá no ar, certo? Mesmo com a caminete desligada... Mesmo com a caminete desligada... Mesmo com a caminete desligada... É... Ela tem que movimentar com a mão. Com a mão, você tem que movimentar o pneu pra lá e pra cá. Quer ver? Olha o apresentador. É Nilde! Ah, tá lá. Nilde lá. Olha, guerreiro, ó. Olha aí. Cês tão vendo? Quando tá normal, é assim, ó. Você consegue movimentar. Estessar manualmente. Nessa caminete aqui, não. Nessa caminete, travou que não mexeu, né, Messia? E aqui você vem aqui, ó. Na mão aqui. Travado, travado, travado. A caixa de direção... Vamos remover lá fora. Vamos ver se dá pra trocar reparo da caixa. Beleza? Aparentemente, nenhum sintoma. Ó a correia querendo arrebentar aqui na emenda. Cês tão vendo aí como tá... Bem... Bem estranha a emenda aí. Pedir uma correia nova também. Vamos trocar. Então, vamos remover a... A correia aí. Beleza, Muzo? Obrigado, hein? Valeu. Graças aí pra galera aí. Muito bem. Já que eu continuo com o boné da S10, vamos continuar falando da S10. Ou melhor, da S10. Olha aí. O apresentador, queimadão. Tá queimadão, apresentador? Olha aí, guerreiros. Essa caminhonete aqui, ela fez a troca dos quatro amortecedores. Opa! Dos quatro amortecedores. Certo? Caiaba. Olha aqui. Quatro amortecedores de caiaba. E limpeza do tanque. Olha o tanque limpinho aí, tá vendo? Olha o tanque. A diferença ali. A gente lava o tanque por fora e por dentro e por fora. Certo? Muito bem. O que eu queria comentar com ela? Guerreiros, ela tinha um peso atrás, um contrapeso, aquelas câmaras de ar, bem no meio ali, ó. No pé da cabine aqui, assim, ó. Certo? Bem na frente da caçamba. Meu Deus do céu. A caminhonete tava serpenteando. Ficava serpenteando. Os amortecedores estavam estourados e a caminhonete serpenteando. Com o amortecedor velho, ela tava incontrolável. Com o amortecedor novo, ela ficou meio que dando a impressão que tava articulada no meio. Olha o que que é um contrapeso. Tirou aquele contrapeso, a caminhonete firmou. Firmou. Então, eu sei que existem algumas pessoas que colocam esse peso atrás aí das caminhonetes pra melhorar. Dá uma olhada se o amortecedor não tá bom. Vê o amortecedor, amortecedor, pneu, todas essas coisas aí. Beleza? Dica do BDA 4x4 aí. Então, a caminhonete, quatro amortecedores, limpeza do tanque. Certo? Pra apresentador tá com a lanterna na mão. E agora vamos fazer o seguinte. Vamos trocar de boné. Que agora vamos falar de Toyota agora. Vamos trocar e falar de Toyota. Então, vamos trocar de boné. Dá o seu boné. Fica com esse aqui. E eu vou usar o seu. Vamos ver agora essa Hilux Flex de inscrito nosso. Aqui de Sinop. Vamos lá falar com o milionário. É de Sinop, hein, gente? É o inscrito? Olha aqui, beleza, guerreiros. Colocou o kit altura. Olha aí, kit altura. Kit conforto. E tá fazendo o freio protocolo águia no freio traseiro. Olha aí, o milionário dando aquele talento. Camionete está com 152.200. Chique show, né? Vocês sabem que essa 2015, tanto o Flex quanto o Diesel, é uma excelente camionete. 4x2. Então tá aqui. Uma bela opção pra quem não vai precisar da tração é essa Hilux Flex 4x2 aqui, ó. Se você não vai precisar da tração, faz isso. Beleza? Faz isso. Porque ela fica até mais econômica, uma camionete como essa aqui. Olha aí, ó. Olha que beleza. Olha o freio aí, guerreiros. Protocolo águia no freio. Olha aí. Show de bola. E o apresentador tá aí com o boné da S10 agora. E olha esse detalhe 4x4 bordado aqui no boné. É isso aí, ó. O apresentador tá com o boné e outro boné da Toyota aqui. Escrito nosso. Ah, é freio o traseiro, né? É freio, né, Eugênio? É, pastilha e sapato. Ó, pastilha nova foi trocada, ó. Tá vendo as pastilhas novas aí? Eu tô vendo a pastilha velha no chão aqui, ó. Bem gasta, ó. Então a gente tá aqui, ó. Pastilhas. Como é que é? Pastilhas. Fala, pessoal, assim. Se inscreve no canal do MIG. Se inscreve no canal do MIG. Canal do apresentador MIG. Canal do apresentador MIG. Então, guerreiros, vai lá. O canal do MIG tá no ar, beleza? Olha aí. Show de bola, né? E aqui, que eu cheguei aqui agora, já tá limpo, né? Ó, tá montando aqui. Olha a limpeza aí, guerreiros. Claro, guerreiros. E como eu falo pra vocês, o nosso inscrito aqui, o nosso inscrito aqui, ele tá querendo ver o vídeo dele. Então ele vai ver a caminhonete, vai ver o serviço que foi feito, beleza? Então ele tem que ver que aqui o protocolo águia sempre tá sendo feito. Olha, eu faço filha. Olha a outra passilha aí, ó. Então, é isso. E aqui está ele mesmo. O menino chinês. Vamos trocar de boné, Dino. Vamos trocar de boné. Vamos trocar de boné. Por que, né, então? Você vai trocar de boné? Porque esse câmbio aqui é de S10. Já que é câmbio de S10, eu botei o boné da S10 agora pra falar, beleza? Então vai ser quase um vídeo 3,5. O cliente trouxe o câmbio pra gente revisar. Eu não sei se eu faço um vídeo desse câmbio, China. O que você acha? Vamos ver. Mas... Olha aí, guerreiros. Olha só. Colamentos, engrenagens com... Marca de ferrugem aqui. O menino chinês e o mago da transmissão tá fazendo a avaliação do câmbio. Daqui a pouco a gente passa a lista de peça pro cliente. Beleza? E aí tá o apresentador big. Show de bola, né? Show de bola. Eu tenho um vídeo que eu gravei... De um diferencial de Silverado que a gente revisou pra um cliente. Aí quando terminou eu tava viajando. Não essa viagem. Foi até no meio do ano. Foi lá no meio do ano. E eu não terminei o vídeo. Já não, eu botei esse vídeo já no ar, né? Acho que eu já botei, né? Vídeo do diferencial de Silverado. Tá, eu vou checar. Conforme for, acho que eu faço um vídeo desse câmbio aí. Não é que eu já fiz bastante vídeo de câmbio manual, né? Mas enfim. Vamos ver certinho. Vamos passar pro cliente. Sabe quem que é esse cliente aí? O dono desse câmbio? É o dono desse vídeo aqui, ó. Lembra aquele vídeo da bandeirante? Você fez uma transmissão? Esse vídeo aqui? Então esse vídeo é o mesmo dono. Bom, né? A gente vai cultivando os clientes. Chique show, né? Olha aí. O que você quer mostrar? E aí? O que é isso? Tá, vamos mandar arrumar aí. Fala pra prender aí, tá bom? Fala pra prender ali. Fala, ó. Tem que prender ali, ó. Tem que prender ali, ó. Não, mas tem que falar pro... Fala pro Messias pra pegá-la depois. Com a presilha ali. Tá bom? Tá bom. Então é isso, guerreiros. Vamos acompanhar aí. Revisão. Essa caixa de direção. Freios na Hilux Flex do inscrito nosso. Aqui tá quase pronta. O câmbio tá sendo montado. Um vídeo duplo impacto. Triplo impacto. S10 Flex do nosso inscrito de Sinop. Que beleza, hein? Olha aí. Essa etiqueta do Cardan é boa, né? Show de bola, hein? Vamos ver a data que foi fabricada, esse Cardan. 13 do 6 de 2015. Não, 13 do 5. Então é isso, guerreiros. Freio traseiro montado. Protocolo Águia. Show de bola. O apresentador. Você quer gravar? Então vai. Mas você vai apresentar o serviço. Vai lá. Qual o serviço? Desce 10 ali. Vai lá e fala dela lá. Fala. Fala. A preta? Nessa aqui que tá no alto aqui. Aí, mostra. Comenta. Faz um comentário aí da caminhonete. É. Vai. Toda suja, hein? Isso. Nessa altura tá bom. Vai. Vai. Mostra lá. Fala. Vídeo gravado do apresentador Mig. Vídeo gravado do apresentador Mig. Fala. Já tirou a caixa de direção? Já tirou a caixa de direção? Foi pra hidráulica. Foi pra hidráulica. Vai ver se toca o reparo. Vai ver se toca o reparo. Olha aí. Serviço Protocolo Águia. Serviço Protocolo Águia. Fala um pouco mais perto. Tá vendo? Vai lá na preta. Vai lá. Mostra a caminhonete preta agora ali. Faz assim, ó. Limpeza do tanque. Limpeza do tanque. É bom. É obrigatório trocar os filtros de combustível. É. Não, fala isso. É. É. Claro. Eu vou dar um passeio com guerreiros. Vou dar um passeio. Pera aí. Agora você que fala e eu gravo. Não, vamos lá. Você vai gravar? Não, não. Eu queria ouvir o seu amigo. Ó. Olha o apresentador do MIG passando por baixo da caminhonete aí. Nesse exato momento. Vocês estão vendo aí. Ele passando por baixo. Olha aí. Fazendo vídeos exclusivos. Um ângulo exclusivo aí. Olha lá. Passando por baixo. Olha aí. É só no BDA que você tem um apresentador MIG fazendo imagens exclusivas. Entendeu? Olha ele filmando aí, ó. Vai. Me filma daí pra cá. Vamos lá. Então, guerreiros. Então, guerreiros. Não, mostra só o que é limpo, só. Guerreiros, então fica assim. Essa dica de ouro. Limpou o tanque. Limpou. Fez a limpeza do tanque. Tem que trocar os filtros de combustível. Que é o serviço que vai ser feito agora. Essa caminhonete tá com 89.128. Acabei de olhar o S dela ali. Então, filtro de combustível. Trocar é lá embaixo o filtro de combustível S10, né? Então, não se esqueça desse detalhe. Chique show? Chique show. Então, vamos lá então. Vamos lá então. Corta. É terra. É terra. É terra. É terra. É terra. É terra. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então é isso Guerreiros do BDA S10 Da direção dura Travada Acabou de chegar do alinhamento Tá pronta Óleo da direção Obviamente foi colocado novo Aí como ela tem aquele componente A bomba hidráulica Também colocado nova Vocês estão vendo a bomba hidráulica Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui Olha a bomba hidráulica aí Olha ela aí Olha lá Como ela tem aquele sistema de ficar duro Também por causa do tensor Eu aconselhei o cliente Já trouxe um tensor da correia Olha ele lá embaixo Olha lá E mais a correia nova Então foi a correia motriz Bomba hidráulica Bomba e a carga de direção Dela Como o reparo tá em falta Sim O reparo tava em falta A carga de direção também tá em falta Só conta que a carga de direção dessa nova Na chevalé Ele falou pra mim Ou é 10 ou é 20 mil reais A carga de direção dessa aí Na chevalé Caríssimo E aí a gente tirou da outra que ele tem E pediu reparo pra essa Que era dela Quando o reparo ficar pronto A gente leva na outra lá Beleza? E a outra C10 preta Que também trocou amortecedores e tanques Tá aqui Pronta Limpeza do tanque e amortecedores Também tá pronta Esse W4 vai ter O vídeo dela Que é do motor E enfim Bandeirantes Sai o look de visão brutal aí Então guerreiros É isso aí Chique show Então eu decidi Esse aqui vai ser um vídeo sabadão mesmo Tá Vai ser um vídeo sabadão Tivemos dois carros de inscrito Duas S10 Um vídeo Surtidão Triplo Estreando os bonés 2022 Pra cada camionete aí O Regis Couto Quando vê esse vídeo Vai falar Netão Me manda esse boné aí Quer ver aí Netão Por que você não comprou um desse pra mim Ele vai falar É mesmo né Poderia ter comprado uns bonés Pros inscritos né E vocês acreditam Não achei Da Mitsubishi Não achei E eu procurei Achei Renault Achei Honda Mas Mitsubishi Não achei não Tinha até da Nessita Frontier E eu trouxe da Frontier também Assim que a gente gravar um vídeo de Frontier Eu estreio o vídeo Beleza Estreio o boné Portanto Desta maneira Nós vamos começar agora O seu programa preferido Da semana Pergunte ao mecânico Netão Cadê o mig? Vamos Agora vai lá Que louco Mas deixa eu mostrar o desenho Do Homem-Aranha Não Vamos gravar Outro dia você mostra o desenho Não precisa mostrar o desenho hoje Tá bom Vamos gravar Não vai dar tempo Olha lá Olha só essa cara De pão docinho Mas já gravou? Tá gravando você Vamos gravar agora o vídeo Vamos Não tem tempo Vamos Vamos gravar Mostra o do Hulk Mostra o Disney Do que é mais top Segura ele Vai mostrar Vamos lá Miguel tá aparecendo? Tá Então vamos Pronto? Então é isso Guerreiros Começamos mais um vídeo De sabadão Sim E esse 2018 Tá 2018 2022 Os vídeos de sabadão Estão assim Tem aquele ditado Mais difícil do que chegar ao topo É se manter no topo Então vou ver se a gente consegue Manter esse nível De vídeo de sabadão Assim lá no alto Lá no topo mesmo Beleza? Porque fala a verdade Foi um O vídeo do Jean Depois o vídeo da Hilux Preta Depois o vídeo da Da Hilux Do Da Dakar Do W97 E o do Corolla Do Vieira do Corolla passado agora E hoje do Vilela É O Vilela Eu tinha gravado uma outra parte Mas não saiu a parte É Eu gravei um outro pedaço dele Mas saiu só esse aí Corromper o outro take Que eu gravo por takes Já perceberam né Faço tomadas Depois junto tudo E faço a edição Mas enfim Mas foi bom esse vídeo de hoje também né Tá legal não tá? E pra complementar o vídeo de hoje Olha que sensacional Veja aí Os melhores momentos Da entrega Da Charmosa Sim Vocês vão conhecer O Braga agora Vamos lá A entrega Ele ali No escritório Conversando com ele Testando Enfim Assiste aí Guerreiro Sabadão de manhã Sabadão nublado Eu fiz questão De vir aqui da oficina hoje Por quê? O Braga tá aí Sim O Braga chegou Aquela ali não é A Charmosa Tá? Charmosa aqui dentro Aqui ó O Braga tá aí dentro Ele tá ali no escritório Eu falei Eu vou aí fazer questão De fazer entrega técnica Pra você Então vamos gravar aqui O React Do Braga Vamos lá Vamos ver Ó o O Piquá Olha lá Vê lá Vamos lá Vê lá Vamos acompanhar aqui Esse momento aqui Mas já que ele tá ali No momento Olha aí Vamos esperar um pouco ali Olha lá Bom dia Braga Tô gravando seu react aqui Daqui a pouco das noites duas Aí guerreiros Primeiro contato do Braga Com a Charmosa Olha que beleza aí ó A Charmosa Mas tá Charmosa Tão Charmosa Olha aí Ô Braga Deu uma diferença aí No ano e depois aí Nossa Barbaridade Passou de De dois pra dez Zero a dez Assim Uma tacada Tacada de mestre Glória a Deus Então é isso aí pessoal Ó Automecânica Automecânica Águia Águia Automecânica É o filezinho Da picanha do boi Eita dói Aqui em Sindope Bato Grosso Passa como muitos Vem pra cá Você também Olha aí O garoto Propaganda o Braga Olha aí A alegria de receber um bem Que a gente estima Que ficou em boas mãos Foi muito bem cuidado O Braga tá testando aqui Tá na chuva Aí tem que ter todo esse Esse cuidado a mais Certo O Ião Sabadão E aí tamo aqui ó O Braga entregando Fazendo entrega técnica O braga de chuva O braga de chuva aqui Ó a camionete guerreira Vocês tem ouvido Ela ó Tá Olha Tem um barulhinho Tá Especial Filezinho do boi mesmo A gente Fizemos aquele Bom Se vocês acompanharam do vídeo Não vou falar mais nada Não Tá bom Nesse tempo Eu vou ficar redundante Mas é isso aí guerreiros Aí ó A entrega técnica pro Braga Vai ser no vídeo de Sabadão Então é isso guerreiros Olha aí Só pra partir a viagem Max diesel ali do tanque Pra partir de viagem Charmosa Pronta Entrega técnica Já olhamos tudo aqui Checagem final Nota 10 Ó o Braga Filma aqui Diogão Fica daqui ó Fica daqui Aí guerreiro O Braga Quem é mais perto aí Tá danado Pode vir mais Vem 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 Aí Show de bola Braga Obrigado hein Cara Obrigado Eu que agradeço Vocês todos Ficou muito bem recebido Ficou muito bem recebido E a equipe toda Tá de parabéns A Águia Auto Mecânica Boa imagem Aí ó Mais uma hein Aparecendo o tabuado Para de falar que é longe Traz o cadernete aqui Bora lá Vem pra cá Vem pra cá você também Vem pra cá você também Vem pra cá você também Se inscreva. 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 Pois então. Quem melhor do que ele mesmo? O cara que deu a ideia de colocar vídeos das caminhonetes, né? Vocês mandassem vídeo de caminhonetes. Quem melhor? O mentor intelectual dessa ideia. O de seu exterminador. Ou melhor. O de seu ligeirinho. Olha o vídeo do de seu. E aí, pessoal. Bom dia aos guerreiros do BDA. Os apresenta aí. Os apresenta aí. Em seu habitat natural, a exterminadora. Aqui está o nosso amigo Márcio. Dá uma olhadinha onde nós estamos. É isso mesmo que vocês estão pensando. Vamos dar aquela pescada. E aqui vamos mostrar o que trouxe nós até a pescaria. Aqui, exterminadora. Dá uma olhadinha. Um pouco de barro. Está suja. Mas é isso aí. 4x4. Para tirar. E aqui o nosso próximo veículo. Veículo náutico. Eu e o parceiro Márcio. E aqui ao fundo. Vocês podem ver aí. Olha o rio Telespires. Aqui direto de Sinop. No Mato Grosso. Está aqui mais uma vez. A exterminadora. Forte abraço a todo mundo. Top, né? E para encerrar os vídeos de hoje. Olha quem mandou para nós. Foi o Jonas. Ele mandou o vídeo da Sombra Branca. Vamos assistir agora o vídeo da Sombra Branca. Agora! Guerreiros do BDA. Esta é Sombra Branca. Top, Guerreiros. Então, como eu falei para vocês. Vídeo de sabadão. É o vídeo dos inscritos deste canal. Beleza? Nota 10, né? O Braga já chegou na casa dele lá com a caixa hermosa. A menina já ligou para ele fazer pós-venda. Está tudo bem. O caminete ele achou sensacional. Está lá com ele. Beleza, Guerreiros? Nota 10, né? Agora já estamos só esperando encerrar a pintura da cabine da Iceberg. Começar a montagem dela. Está tudo pronto. Tudo a posto para começar a montagem da Iceberg. Show de bola? Desta maneira nós vamos começar agora mais uma sessão de perguntas americano do Netão. Não são só perguntas. São comentários também. Comentários de vocês todos. A gente faz aqui os melhores comentários da semana. As melhores perguntas. Nós juntamos tudo e vamos fazer um vídeo para vocês. Show de bola? E vamos começar muito bem. Com quem? 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 Com o Amaronito. Ele falou assim. Boa noite, Netão. Tudo bem? Ou melhor, tudo? Beleza? Eu assisti a essa palestra. Essa palestra. Muito boa mesmo. Eu não sei muito de mecânica. Mas eu gosto de ver. Olha, vou te falar. Você traz muita coisa boa para o seu público. Show de bola. O Amaronito, meu amigo, foi no encontro. Ele falou daquela palestra de câmera automática. Lembra dela? Essa palestra aqui? Esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui. Lembra daquela palestra? Então, o que o Migue estava lá também? É que eu tenho um tchau assim. Que eu falei assim. Espero que tenham gostado, guerreiros, da palestra. Então. Essa palestra aí. Estou conhecendo o boneco do Migue. O Alexandre. Ele deu para a gente ir lá no encontro. Falar nisso, olha para o Migue. Olha o Migue aqui. Ele está com a roupa, a camisa que a Bruna deu para ele no encontro. E com o boneco que o Alexandre deu para ele. Olha aí. O Migue está com o fardamento do encontro. Ligação recebida, gravação interrompida. Tivemos uma pausa aqui para resolver umas pendências aqui, guerreiros. Mas vamos lá. Como eu estava falando para vocês, o Migue está com a roupa do... É isso que eu estava falando, né? A roupa do encontro. O boné e a camiseta. O Alexandre tem aquela SW4 verde. E eu falei para ele. Qual é a Almeirão? Eu pensei num nome para ela e esqueci. Se eu lembrar o nome que eu pensei, eu vou falar para ele no outro vídeo aí. Beleza, guerreiros? Bruno Pereira. Trocou a suspensão da garantia sem o cliente saber. Isso que é uma oficina. Obrigado, Bruno. E, regras, é como eu falo para vocês aqui. É problema de garantia. Foi a gente que vendeu a peça. A gente já troca logo e depois a gente vai resolver lá com o fabricante, com o distribuidor de peça. O cliente não tem nada a ver com isso. E em serviço de garantia, aqui tem prioridade. Chegou, a gente já resolve logo o problema de garantia. Para nós, a prioridade é o cliente ficar satisfeito. Porque falhas acontecerão. É por isso que tem garantia. Porque todo mundo é ser humano. O que não pode é deixar o cliente negligenciar, querer pegar outro serviço, enfim. E esse cliente já passou para ele e já colocou o amortecidor na garantia para ele. Já resolveu. E, gente, assim, garantia de peça, quem dá é o fabricante e o distribuidor. Eu não sei porque tem umas auto-peças que tem medo de dar garantia, sabe? Tem medo de dar garantia. Eu não entendo isso. Você tem que resolver com a garantia. Esses dias chegou a garantia da turbina, um ano depois. Um ano depois chegou a garantia aqui. Já pensou se essa caminete ficasse um ano aqui dentro da oficina? Então, deu problema de vazamento da turbina. Tiramos fora, colocamos outra para o cliente. Ele foi embora, mandamos aquela para a garantia. Um ano depois chegou a garantia aí para nós. Foi procedente, mas demorou um ano para chegar. Impressionante, né? Agora, por que demora tanto? Será que tem tanta garantia lá nessa fábrica? Que marca é, né, então? Eu não vou falar a marca, mas eu não vou mais usar ela. Porque quando a marca é ruim, você não pode falar não. Senão as pessoas se dolorem. Que é isso, vamos falar que deu problema na turbina por N fatores além da... Além da... Que não era relacionado com a qualidade do produto deles. Então, e como é que você fez? Como é que eu fiz? Eu peguei o valor que o cliente pagou, fui lá, busquei um original, abati o valor daquela original. Ele me pagou a diferença e botei um original no carro. Um original, eu acho que eu botei uma Borg Warner. E aí ele pagou a diferença do valor. Pronto, tem que cobrar uma mão de obra. É o justo. A gente colocou uma que tinha garantia tudo, de uma marca até boa de peça. Mas que de turbina não procedeu. E a gente só abateu o valor, pegou e abateu o valor. Só isso, beleza? Davi Motos, show de bola, Netão. Quero deixar uma frase sobre casamento. Aproveite os dias bons, tenha paciência nos dias maus. Respeito com seu cônjuge, tendo mais amor, paciência. Show de bola, gente. Show de bola. Esse canal aqui é cheio de pessoas com essas mensagens positivas, né? É o que a gente precisa, gente. É o que a gente precisa. Gente, não adianta você achar que a solução do casamento é sair do casamento. Não adianta. Porque às vezes o problema pode estar contigo. Quantas pessoas você vê que saem de casamento e casam... E casam depois e nunca dá certo, ficam trocando. Então, cuidado. Isso aí. Aproveite os dias bons, tenha paciência nos dias maus. Pronto. Show de bola, Davi. E há alguns sábados ele não aparecia. Com vocês, ele mesmo. Dimas Steel. O Dimasso. Pois é, vejo um cara aqui com a Hilux SRX 2021, dizendo que é a mais bruta das picapes. Falei, tentando me enganar, esse é o meu carro de oficina. Aí eu falei pra ele, ha, 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 ha. Morri de rir. Pra quem não conhece, o Dimas Steel é o nosso patrimônio cultural do BDA. Tritonzeiro raiz. Ele é tritonzeiro. Ele não é mito de subestido. Dias de nascimento. Netão, você recomenda comprar uma fontia de 2013, 4x4, 190 cavalos? Dizem que os donos não vendem tão fácil assim. Aí o Jonas Cândido falou assim, ativa a hashtag Pergunte ao Mecânico Netão que responde no vídeo sábado. Guerreiros, o Jonas tá certo. Se você ativar a hashtag Pergunte ao Mecânico Netão, eu vou entender que isso quer a resposta no sábado. Aí você vai assistir. Pode perceber, tem um monte de gente repetindo a pergunta, até mesmo no sábado. A pergunta dele tá respondida naquele vídeo e ele respeite ela novamente. Por quê? Porque ele não tá assistindo o vídeo. O vídeo sabadão é vídeo de uma hora, uma hora e meia. E tem gente que não assiste. Então você colocou a hashtag, eu já sei que você já conhece o nosso programação. E sabe que uma pergunta com a hashtag Pergunte ao Mecânico Netão, será respondida no próximo sábado, assim que eu tomar a ciência da sua pergunta, beleza? Quanto à pergunta que você fez, Diógenes? Sim, cara. Nissan, qual que é o problema dela? Você viu essa aí no vídeo. Que caminhada é na zona inteira. O único problema da Nissan é justamente a falta de peça e o preço de peça. Só isso. Mas se bem que eu tava lembrando aqui agora, ó. A gente conseguiu fazer um serviço de uma, né? Já aqui. Morcedor tem, disco de freio tem, pastilha tem, filtro tem. Nem óleo repressor fornece. Então, tipo, uma outra coisa mais precisa, por exemplo, retentor tem que ser original e é um pouco bem mais caro que o da Toyota, por exemplo. A corrente do comando que tem que ser trocada tem que ser original. E às vezes o problema da Nissan qual é a disponibilidade de peças. E aí você, em alguns casos, tem que pedir. Teve uma Nissan que a gente fez um serviço aqui na oficina, dessa modelo mais novo já, com 50 mil quilômetros, estourou a bomba d'água. Nossa, que dificuldade pra achar aquela bomba d'água. Que dificuldade. E agora, o patrimônio intelectual deste canal. O manancial de ideias de Irceu Ligeirinho. O de Seu Miranda falou assim, ó. Eu acho que a garbosa não tem preço. Deve ficar como patrimônio do canal BDA. Netão, o vídeo desse sabadão se superou. Sensacional. O meu meme ficou engraçado. Cabelo de Caneiro foi boa. Vieira tirou onda com o muso. O de Seu Miranda, Guilheros, é o dono da Exterminadora. E aí ele tá falando do vídeo de sabadão do Corolla, que eu também... Sabe quando você faz um vídeo e você fala, nossa, ficou bom. Não um vídeo. Quando você faz algo e fala, nossa, dessa vez ficou bom. Sem falsa modéstia, sem arrogância, sem nada. Mas ficou legal o vídeo de sabadão passado. Ficou top. Valeu, de Seu. Diego Fernandes. Parabéns, Netão. Tal da Hilux é tanque de guerra mesmo. Pro trabalho não tem igual. Diego de Rondônia, Porto Velho. Diegão, realmente, a Hilux é um tanque de guerra. Mas eu convoco você e todos os guerreiros do BDA segunda-feira a assistir o vídeo da próxima segunda. Não que vocês não assistam, mas o da próxima segunda vai ser o assunto da live de terça-feira. O que está acontecendo com as caminhonetes? Vocês verão lá uma Hilux com 130 mil quilômetros trocando peças que não eram bastante trocadas com esta quilometragem. E mais, olho baixo do motor. Segunda-feira, vídeo polêmico no canal. Prepara aí, vamos assistir esse vídeo. E na terça-feira teremos uma live debate. Beleza? Uma live debate. Eu vou perguntar o que está acontecendo com as caminhonetes. E vocês vão tentar responder, nós vamos tentar na live de terça-feira. Então, terça-feira que vem, vídeo da segunda. Como eu falei para vocês, é um vídeo que eu adiantei ele. Para a gente colocar ele, que é um vídeo interessante. Quem diria a Hilux 2019 com 130 mil. E tem todas as evidências e indícios que é uma caminhonete que foi bem, que está realmente com essa quilometragem. Assiste o vídeo de segunda-feira. Assistam. E aí na terça-feira nós vamos discutir tudo o que tem nesse vídeo. Beleza? O que está acontecendo. Edmar Gomes. Netão, minha Hilux 1313 está com muitos barulhos de suspensão dianteira, rangidos, parecendo porteira velha. Foi checado toda a suspensão, mas nenhuma bucha com problemas ou trincados. O que fazer para acionar esse incômodo? Me dê uma orientação. Aí o Lidomar falou assim. Cara, amigo, eu assisto tanto o seu canal... Se tanto o canal do Netão, que vou responder por ele. Dá uma olhada nas buchas do mostrador dianteiro. Se ela tiver gasta, começando rangido. Você acha que é pivô, mas não é. Fica tranquilo. Isso aí de mar. Certinho Lidomar. Dá uma olhada na bucha do amortecedor. A de baixo e a de cima. Em cima ela tem uma bucha, que vocês já viram trocando aqui, eu coloco de pneu. Quando a bucha é original, ela gasta e a haste do amortecedor fica pegando o prato e fica rangindo. Ninguém acha barulho. E é só a bucha de cima do amortecedor. Aí tem que tirar ele, desmontar. Geralmente trocar o amortecedor. Se a bucha de baixo estiver ruim, troca o amortecedor. Coloca a caiaba. Ah Neto, aqui dá para trocar a bucha. Troca o amortecedor, cara. Se a bucha está ruim, é porque o amortecedor está fraco. Beleza? E se o amortecedor for novo, olha a de cima que deve estar gastada. A de cima sim. A superior é trocável. A de baixo não. Se ela estiver ruim, eu aconselho a trocar o amortecedor. Gilberto Vicente, a minha pergunta é, no câmbio automático, por que, Netão, só tem três ou quatro pecinhas de imã para segurar tanta limalha? É suficiente? Não poderia ser mais? Se poderia explicar para nós, obrigado. Gilberto, muito bom essa pergunta. Lembra daquele bujão chamado Nitroi, é isso? Nitroi, aquele bujão que tem imã, que você coloca no motor, que é feito para colocar em motor? Então, aquele bujão só tem um imã. O câmbio automático ainda tem três ou quatro, como você falou. Isso aí, Gilberto, é o projeto que o engenheiro do câmbio colocou. Ele falou, não, quatro resolve. Três resolve. Aquela Railux 4 Marcha, tem um alojamento ali de quatro imãs e só tem três. Eu estou até pensando no protocolo Águia, a gente vê se consegue esses imãs para vender, e quando fizer a troca, a gente adicionar aquele imã naquele lugar ali. O que, Gilberto, ele está ali, ele é suficiente. Qual que é o grande problema? É que não pode deixar passar de 50, 60, 80 mil quilômetros, no máximo, a troca do óleo de câmbio automático. Não pode passar dessa quilometragem. Tem que ser feita com baixa quilometragem. Beleza? Está mudando já. A Honda já manda trocar com 40 mil. 40 mil eu acho um pouco, mas se a Honda manda, tem que fazer. Quem determina a quilometragem de troca é o fabricante. Beleza? Da mesma forma que quem determina a quantidade de imãs é o fabricante do câmbio. No caso, aí sim, que a Toyota é a dona. Então, vocês sabem que a Toyota sempre precisou pela qualidade e 3 ou 4 imãs é o necessário. Você pode perceber nas trocas de câmbio que tem um que sempre está mais sujo e tem outro que está menos sujo. Então, você percebe que ele está vencendo, vamos dizer assim, ele está sendo suficiente. O ideal é não deixar acumular com altas quilometragens. Beleza? Hernani Moreira, não é tão tudo bem? Esse barulho não é de um motor, e sim de um monstro. Muito show os seus vídeos. Já indiquei o seu canal para vários amigos. Beleza, Hernani? Obrigado, cara. E você? Já indicou o canal para vários amigos? Gente, vamos indicar o canal. Vamos chegar a 100 mil inscritos? Vamos lá? Como vocês viram essa semana, chegamos a 1 milhão de views. E graças a quê? Aos shorts. O YouTube agora colocou shorts e eu estou gravando shorts. Alguns shorts aqui de 1 minuto, máximo 1 minuto. Então, tem shorts que está dando 500 mil views já. Certo? Então, os shorts estão ajudando muito nas visualizações. Então, guerreiros, mas eu quero aumentar as visualizações do canal como um todo. Beleza? Mas para isso, você tem que se inscrever e indicar para vários amigos. Show de bola? Jonas Cândido, esse canal é muito ótimo demais. Porque um dia eu falei que... Eu não lembro quem falava. Muito ótimo. Quando era uma coisa muito boa, ele falava. Ih, muito ótimo. Olha como ele está aí. Está muito ótimo. Enfim. Então, o Jonas está falando. Muito ótimo demais ainda. Falando do nosso canal. Então, se é muito ótimo demais. Vamos indicar para os amigos, não é mesmo? O que é bom, a gente indica. Lizardo Frederico. Boa noite, Cidetão. Sou Lizardo Vieira, de Minas Gerais. Já na Uber. Sou inscrito, não perco o vídeo. Gostaria de saber se as velas Gauss são boas. Pois tenho um Crossfox 314. Comprei cabos e velas, pois estou cismado. Então, Lizardo. Cara, você pergunta antes de comprar. Entendeu? Não pergunta depois que compra. Então, pergunta antes de comprar. Vela e cabo, eu indico NGK. Ah, neta, a Gauss é ruim? Não, eu não estou dizendo que ela é ruim. Eu falo para vocês que eu indico cabo e vela. Essa parte de ignição tem que ser NGK. Beleza, guerreiros? O que eu indico é a NGK. Eu não estou dizendo que a Gauss é ruim. Eu estou dizendo que eu indico a NGK. Entendeu? Então, Lizardo. Tenta ver certinho aí, mas vela e cabo tem que ser NGK. Beleza? Marcelo Carrapicho. Me ajuda a resolver balunos na suspensão traseira da minha Reluque 2021? Cara, eu sei que você fez essa pergunta, né? Na vez que você vê a gente, mas não tem como a gente saber. Qualquer assunto que eu falaria para você aqui é por um chutômetro. Se a sua Reluque 2021, ela está na garantia ainda, né? Vai na concessionária. Leva lá na concessionária. Se você não fez as garantias, aí dançou. Infelizmente. Tem que levar lá, cara. Carro na garantia, tem que levar lá. E a Toyota dá conta. Porque quando eu estava lá, a gente entrava em contato com a fábrica. A fábrica mandava parâmetros. Você falava com o engenheiro. Naquela época não tinha internet. Hoje, com toda essa facilidade de telecomunicações. Ou de web comunicações. Com certeza, as concessionárias devem ter um canal ao vivo com o engenheiro da fábrica lá. Para passar aquele defeito ali. Com certeza. Barulho e suspensão depende do mecânico. Mas o que eu faria para você é aperta os grampos. Manda dar um reaperto nos grampos dela aí. Vê se para esse barulho. Se não parar, tem que ir na concessionária. Jorge, mecânico e cozinheiro. Aí é bom, hein? Mecânico e cozinheiro. Netão, sou seu fã. Parabéns pelo canal. Aprendo muito com você. Comprei uma Frontier 4x2, ano 2004. É o meu primeiro carro a diesel. Sempre gostei de fazer manutenção preventiva. Pergunta. Qual o óleo deve usar no câmbio mecânico da Frontier 4x2 e troca com quantos quilômetros? Jorge, mecânico. O óleo que é usado, cara, é o 75W 90 e algumas pessoas usam o Dexon 3. Eu prefiro o 75W 90 GL4. Esse que eu prefiro. E é trocado com 50 mil quilômetros. Beleza? Câmbio manual de caminhonete. De forma geral, o 75W 90 GL4. Que é aquele ali, que eu já mostrei algumas vezes aqui no canal. Aquele ali mostrando para uma partilha de óleo. Não tem jeito, né? Que é este óleo aqui, ó. Da Repsol que a gente usa. A gente trabalha com a marca Repsol aqui. Até a concorrência está vendo que é bom óleo. 75W 90 GL4. Beleza? Nivaldo Almeida. Valeu, amigo Netão. Serviço Top Gun na Superdição Frontier. Que melodia linda desse motor YD25 da Nissan Frontier. Avante, Frontier. Parabéns pela excelência de sempre, Netão. E que BDA. Abraço a todos. Dino Ivaldo Nissanzeiro de Piruíbe, São Paulo. O Ivaldo é nosso Nissanzeiro. Show de bola, né? Ricardo Radis. Não precisa mais do que um vídeo para virar fã e nem sequer ter caminhonete. Sensacional, hein, guerreiro? O Ricardo assistiu nem o vídeo. Ele começou a assistir e virou fã. E nem tem caminhonete. Ricardo, você vai comprar sua caminhonete, beleza, cara? Profitando sua vida. Você vai comprar sua caminhonete. Salmo Ruaya Rua. Boa noite, camarada. Aqui, qual óleo autorizado para uma picape com 300, deve ser 300 mil km, né? Me ajude, por favor. Sou de Minas Gerais. Aí o Jonas, o nosso, como é que a gente fala? O nosso moderador, falou assim, Ativa a hashtag, pergunte a mecânica do Netão, que eles vão no vídeo de sábado. Estou respondendo aqui. Já que o Jonas ativou a hashtag. Ô, Simon, cara, qual que é a norma que vem para a gente dos fabricantes? É que o motor, quando ele é projetado, ele é previsto nele as folgas que esse motor terá ao longo da vida dele. Até quando tiver com autismo, as quilometragens. Portanto, você mantém o mesmo óleo. Eu sei que é um pouco contraditório, quando algumas marcas, elas lançam uma marca que ensina isso em palestra, mas tem um óleo chamado, tinha na época, um óleo chamado Viscos. Se eu não me engano, era 25W60. Ou era 20W50. Negócio assim, de alta viscosidade. Como é que eles podem ensinar isso? A Bardal tem esse produto aqui, ó, chamado Prolonga. Olha como ele é grosso. Dá para ver pelo vidro, né? Olha como ele, a viscosidade dele, você vê que parece mel, né? Deixa eu ver. Ó. Parece mel. Aí você fala, Netão, então, por que o Prolonga é assim? Porque o Prolonga já é para um motor que estiver com problema mesmo, tá? Já está com folga, ele prolonga, vamos supor que você precisa fazer um motor e não está podendo agora, não tem tempo, está sem dinheiro, vai fazer algo, alguma coisa, é... Não pode fazer naquele momento, você usa isso aqui que vai dar uma... Vai ser uma medida paliativa no seu motor, certo? Mas você continua o quê? Usando o óleo certo do motor. A dica que eu dou para motores de alta quilometragem é qual é? Baixe a quilometragem de troca. Se você trocava com 10 mil, passa a trocar com 5, beleza? Falando de 5 mil, não percam o vídeo de segunda-feira, polêmico, o que está acontecendo com a Hilux. Vê lá, vamos assistir o vídeo de segunda-feira, na terça, live com esse tema, beleza? Aqui o apresentador Mix, você não está participando aqui? O pessoal gosta de ver você, ó. Eu estou, eu estou. Beleza? Então convida eles para a live da próxima terça-feira. Fala assim, próxima terça-feira, live debate. E próxima terça-feira, live debate. É, depois não passa uma fita aí. Vocês viram o Miguel naquela hora? Ele olhou assim para o desenho dele. Mostra, vamos mostrar aqui, rasgou o seu desenho. Olha aqui, ó. Furou o desenho do Miguel, está vendo? O quê? Para eles verem, para eles verem. Não sei se eles viram o que você fez assim. Você fez assim, ó. Na hora que furou, fez assim, ó. Você fez assim. Não sei se captou na imagem. Entendeu? É, mas eu estava sentando, acho que é nessa altura aqui. Isso, então. Por isso que eu não sei se captou, não. E claro, como não podia deixar de ser, um comentário do Vieira, né. Na verdade, dois. Ele falou assim, ó. Vieira, que show. Estou maravilhoso. Neto, você colocou a trilha sonora que eu mais gosto do canal. Achei chique. Parabéns, Neto. Parabéns a toda a equipe Águia. Parabéns a todos da Águia. O Vieira, gente. O Vieira, lá no começo do canal, lá no comecinho. Ele acompanha a gente desde o começo e um dia ele me mandou um zap e falou assim. Netão, qual que é o nome daquela música que tocou hoje, nesse vídeo? Aí ele mandou a música, que é aquela assim, ó. Essa música aqui, ó. Mas vamos fazer o seguinte. Deixa eu colocar a música que é melhor, né. Essa música. Essa música. E aí, eu fiz questão de colocar essa música no fim dele. Não que vocês precisam do Vieira, mas na do Vieira ela tinha que aparecer, não é mesmo? Tô de bola. Aí ele falou assim, cara, que vídeo top. Esse vídeo foi diferenciado. Em toda a história de vídeos da Águia, esse vídeo foi diferenciado. Fiquei maravilhado. Parabéns a família Águia e o tutor Netão. Vieira, tamo junto. Obrigado pela preferência. Gente, como eu falei pra vocês, o vídeo de sabadão, esses vídeos de 2022, né. Eles vêm crescendo, 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 crescendo. E chegamos no do Vieira. Espero que o de hoje, com o Vilela aí, nosso ilustre Vieira, já é a segunda que é a Menezes que ele traz para fazer revisão, hein. Vilela mora em São Paulo. Já é a segunda vez que ele faz revisão aqui. E o Vilela, gente boa. Eu falei pra ele que, Vilela, você parece um amigo meu de infância, cara. Impressionante como parece a gente falar, o jeito de... A compreensão física, tudo. E aí, eu falei, vamos manter os vídeos de sabadão lá no alto nível. E teve agora participação dos inscritos, show de bola, né. E pra encerrar, mais um pergunte ao mecânico Netão. Wilela987. Netão, responde. Na maioria das oficinas, os mecânicos e donos não gostam do proprietário por perto. Conta pra nós aí na Águia. É assim também ou tem uma colher de chá para os proprietários? E pra encerrar minha participação nesse vídeo, Parabéns ao Papai Mais Fez da Águia, Alex. Sensacional. Wilela. Cara, aqui na Águia, você viu o Vieira, por exemplo. O Vieira nesse vídeo. O Vieira ficou praticamente o vídeo inteiro. Vai acabar sem ficar sem a tampa. Vou pegar a tampinha pro Miguel aqui. Vamos lá. Resseca, né, a ponta. Toma. Vamos lá. Você viu aí, o Vieira acompanhou. Eu já botei foto no grupo e tudo. Do cliente, a gente pega uma cadeira e dá pro cliente sentar do lado da Quimionete pra ele acompanhar. Se o cliente quiser acompanhar o serviço, pode ficar do lado da Quimionete. A gente vai lá, oferece pra ele água, cafezinho, um tereré se tiver, pipoca, a gente oferece. Entendeu? Por quê? Pra não ter problema algum. Primeiro, o que a gente falou que vai fazer, a gente irá fazer. E a gente mostra pra ele o nosso protocolo também. Certo? Naquele vídeo da Nissan, que falamos essa semana, eu tava filmando o vídeo e falei pro cliente, ó, tá vendo? Vai três tipos de óleo na sua caminhonete, então tem três bombas diferentes. Cada óleo na sua aplicação. E o cliente vê isso, se uma oficina trabalha de maneira certa e não tem nada a esconder, é até uma vantagem o dono acompanhar, pra ele ver que realmente tá sendo feito, a qualidade é empregada e divulgar pra própria oficina. Beleza, William? Aqui, cara, tá liberado. Beleza? Beleza. Desta maneira, nós encerramos mais um Pergunte, é o mecânico Netão. Ah! Guerreiros, então é isso aí, mais um sabadão. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Hoje gravamos na correria aqui, que estamos na correria Santa, graças a Deus. E eu preciso... É, eu preciso... Eu gostaria de avisar que segunda-feira, domingo não tem vídeo... Ah! Ah! Não tem vídeo. Domingo não tem vídeo, mas segunda-feira, um vídeo especial das caminhonetes. Guerreiro, até me assustei com as caminhonetes. Não, segunda-feira é um vídeo polêmico. E aí na terça-feira vamos fazer uma live, tipo de uma live de debate. Vocês vão falar e vão tentar descobrir o que está acontecendo com essas caminhonetes. Qualquer uma, todas elas, de forma geral, está tendo problema de durabilidade de peça. Vamos olhar. Vídeo de segunda-feira é uma Hilux. Eu disse para vocês um dia que... Eu não... Esse negócio que eu sou fanboy de Hilux é fake news do Dimas. E se eu souber de algum defeito da Hilux, eu falaria. Já falei aqui da corrente, já falei de algumas coisas, do motorzinho da tração. E agora vocês vão ver essa Hilux preta de segunda-feira. E na terça nós troca ideia, beleza, guerreiros? Beleza! Então é isso aí, ó. Final de semana chegando. Guerreiro, vocês viram aí essa semana lá no Rio de Janeiro, né? Em Petrópolis, né? Aquela tragédia lá da enxurrada. Realmente, aqui em Sinop, hoje, quinta-feira eu estou gravando esse vídeo. De manhã, foi água, meu amigo, água, água. Mas, rapaz, teve lugar aí de rodar carro e tudo. Então, a gente está vivendo como a gente está vendo. Como eu já falei em outros vídeos, na minha opinião, estamos no tempo final mesmo. Os últimos dias. Cuida da nossa família, nosso maior patrimônio. Cuida da sua vida espiritual. Cuida do que realmente importa. No final de semana, na minha opinião, é o momento de ficar com a família. E aqui nós fazemos votos a nossa... Que Deus conforte as famílias, né? Porque, rapaz, cada situação que eu vi nessas notícias aí, né? O pessoal viu um parente saindo de dentro de um ônibus. Reconheceram ele saindo e dentro dos patentes para se salvar. Um daqueles ônibus que desceu na correnteza. E o rapaz foi colhido pela correnteza e sumiu. Até esse exato momento, não tinha sido achado ainda. Ou o rapaz ou o corpo, né? Mas a gente, eu acho que, infelizmente, deve ter falecido. E deve estar lá nos escombros. Enfim, guerreiros. A gente, realmente, a gente pede que Deus vá lá com o Espírito Santo e conforte as famílias. Beleza, Johnny? Valeu, conforte as famílias e esteja com eles. Deus sabe todas as coisas, gente. Deus sabe todas as coisas. E a gente não consegue explicar algumas coisas que acontecem, mas é isso aí. Beleza? Mas isso é para a gente aprender a valorizar a vida. Como eu sempre falo para o pessoal aqui na oficina. Vamos valorizar a nossa tranquilidade. A gente tem uma tranquilidade aqui. Nós somos tranquilos. Isso não tem preço. A nossa tranquilidade aqui. Beleza? Tranquilidade. De final de semana a gente fecha o final de semana. Todo mundo vai para casa, faz sua atividade do sábado à noite, um filme, uma pipoca, alguma coisa. No domingo, um almoço diferenciado, um frango assado, um churrasco, uma macarronada, um peixe assado. Na segunda-feira a gente vem. Todo mundo se encontra aqui inteiro, sem nenhum contratempo, sem nada. Então, gente, isso é glória a Deus. Vamos dar glória a Deus também quando estivermos vivendo a tranquilidade. Beleza, guerreiros? Show de bola. E assim, vamos encerrar? Vamos encerrar? Espera aí, espera aí. Vamos encerrar? Corre, Migue! E eu quero que saia bem direto, mas está aqui, ó. Ah, tá bom. Vamos lá, então. E mais pra cá. Vamos encerrar, então. Agora aqui ele, que é o apresentador, Migue. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço! Aqui ele. Pega na orelha do Migue! Fonte de água viva, terra do pão. Fiquei pra parede do meu coração. 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 Obrigado.